Primeiro tempo rolando. E agora? Tá no gol louvando. Guiou! Iria pro gol. Eu quero ouvir a terra da garoa. Quero o barulho! Rodando a bola. Ficou o gol louvando. Tá grave! Quase! Desviar ali. Ficou lá! GOOOOOOOL! E temos bola rolando de novo. Ué, já passa! GOOOOOOOL! Acho que tá tudo bem, né? Bola rolando de novo. GOOOOOOOL! O time quer um gol pra voltar pro jogo. É o dia! GOOOOOOOL! 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 Nova saída de bola, tá 3 a 0. Passa melhor. Outro, é gol! Inagreditável futebol clube. Re-inicie o jogo, 3 a 1. Cuidado! Cuidado! O time capitão não se recupera. Só um minuto até a nossa primeira etapa. Mãe na trave! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Recomeça a partida. Placar de 4 a 1. É gol! Passando a bola! É gol! É gol! É gol! É gol! E recomeça o jogo! Acá passa melhor. 10 segundos pro fim do primeiro tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Esse primeiro tempo foi bem intenso, hein? Nova saída de bola! É gol! É gol! É gol! 1, 2, 3, 2. E1, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. É gol! É gol! 3, 2, 1, 2, 3, 1. Muito bem. Tempo. E temos bola volando de novo. Bola de pé em pé. Mãe na mão. Tem um pouquinho. A boa na hora certa. E recomeça o jogo. Procurando espaço para o gol de empate. Deslomem. Vamos amando. Errou! Nova saída de bola. O time quer um gol para voltar para o jogo. Vamos amando. 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 Finalização travada. E foi gol. Está dentro da caixinha. O jogo já recomeçou. Um minutinho só para o jogo acabar. E olha o gol. Gol. E recomeça o jogo. Vamos amando. Está lá. Que maneiro, Maite. Luta para o empate no final. Olha o gol. Parou o empate no final. Vamos amando. É gol. O jogo empatado no fim. E está empatado no finalzinho. Eu estou adorando. Gol. Vão ser minutos tensos porque a vantagem é mínima. Dá para empatar ainda? Não é. Ela passa. Bravo. Vamos amando. Quase o gol. Estou na trave. Falta só três segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Gol. Mais um. A vantagem está maior no final. O jogo acabou. Outro. Cusar. Cusar. C exerciseses. Uma. É um. Emão. Um. Obrigado.